Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje é um vídeo didático, né? Hoje é um vídeo de como instalar e ajustar a luneta corretamente. Então, por favor, fiquem até o final, porque esse vídeo ajuda vocês, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mais você ganha direito a um cupom no qual você pode concorrer a uma caçadora a mais com um cano de 24 polegadas e, ó, show de bola, tá? Estamos fazendo um teste aí na caçadora a mais e vocês vão gostar. Pessoal, vou esclarecer algumas coisas aqui para vocês. Tem muita gente que ajusta a luneta no olho, no braço, não tem nada contra. Eu acho que cada um faz o que sabe fazer, tá? E eu acredito que eu esteja aqui apenas para ensinar mais um jeito de fazer, ou seja, mais um conhecimento para vocês. Isso que é importante. Não quer dizer que a maneira que eu esteja fazendo é a única maneira que se faz, tá? Mas é a maneira que eu consigo fazer os ajustes mais rápido nas trocas de cano, em zerar a luneta, tá bom? Então, é bem bacana esse vídeo. Não quer dizer que eu tenho a razão. Pode ser que tenha algumas coisas que a gente faz errado, outras certa, mas não quer dizer que funciona. Então, se você seguir esses passos, com certeza você vai ter um ajuste bom de luneta. Gostaria de lembrar que uma luneta bem ajustada é mais de 50% na sua precisão e no seu ajustamento. Para você fazer esses ajustes, a maneira mais correta é você nivelar a luneta com a arma, tá? E não com o monte. Preste bem atenção no que eu estou falando. Vocês vão ver que eu coloquei o monte, apertei. Coloquei o nível aqui desse lado, que é um nível muito bom. Esse é um nível bacana, que você pode deixar instalado aqui diretamente na arma, não tem problema algum. Existem esses níveis para 11 milímetros, existem para 20 milímetros. O meu aqui é de 20 milímetros e tem esse outro pequeno nível aqui também que eu coloco aqui em cima para ver se a luneta está alinhada, tá? O que é importante é o seguinte. Você sempre tem que alinhar a luneta com a arma. O retículo da luneta com a arma. Por quê? Se a arma estiver nivelada e a luneta estiver torta, ele vai dar uma diferença de impacto lá. Por mais que você tente zerar a luneta, ele sempre vai dar erro de precisão. Principalmente a longa distância. Acima de 25 metros, você vê nitidamente os erros de luneta, tá? Você vê nitidamente. Porque às vezes você zera a luneta para 10 metros, você vai tirar 25, ele faz outro agrupamento totalmente diferente. Para o lado direito, para o lado esquerdo, para o lado de cima, para o lado... E nunca vai ficar no centro, tá? Porque a luneta tem que funcionar o seguinte. A luneta tem que fazer... Você zerou ela, você zerou ela, você nivelou ela com a arma, o certo é você fazer só o ajuste de torre superior aqui, né? De elevação, para cima ou para baixo. Lateral é só em caso de vento mesmo, tá? Aí você vai fazer o ajuste, geralmente você vai usar o dot. Se você não fizer uma instalação correta, rapaz, você vai sofrer, tá? Bom, vou mostrar para vocês como que se faz isso. Primeira coisa é colocar esse nível aqui, nivelado com a arma, no trilho da arma, esse nível aqui. Esse nível aqui, ó. Esse é um nível muito bom e barato, tá? A gente até tem na sala 2 para vender o kitzinho dos dois níveis, tá? Com esse nível você instala na caçadora, geralmente próximo à torre aqui, ó. Porque você vai colocar o outro nível aqui, então você consegue ver com mais facilidade, tá? Então você tem que fazer a instalação correta, tem que colocar aqui certinho, tá? Ver se está correta a instalação também, não pode ser uma instalação mal feita, senão se você instalar mal feito também, vai ficar torto também. Então você tem que ter certeza que o nível está instalado corretamente. Quando você instalar o monte, seja a média, mais ou menos onde a luneta vai ficar, coloca-se o monte e aperta mesmo, não tenha dó de apertar não, aperta arrochando mesmo. Você vai colocar esse nível aqui no monte, você vai ver que o monte sempre vai ficar torto. O monte sempre fica torto, é difícil você achar um monte que fique totalmente retinho aqui com a estrutura da arma, é muito difícil, é raro isso acontecer. E quando você acha um monte desse, você vai pagar caro nele, tá? Não é barato, tá? Esses montes aqui são montes de 40 reais, tá? Você vai pegar um monte especial para competição, ele custa 400 reais. Porque a hora que você instala na arma, ele se molda na arma e fica nivelado. É incrível como é que pode, tá? Um monte de qualidade, ele já vai te dar uma base boa para a luneta. Mas montes baratos igual a esse daqui, servem também e é fácil para a instalação. Só que você não pode confiar nele, ok? Você não pode confiar nesses montes baratos. Então você coloca, arrocha, veja onde a luneta vai ficar, você vai usar esse segundo nível e vai colocar aqui em cima na torre e você vai nivelar esse nível com esse daqui, tá? Você vai fazer esse nível, ok? Você viu que está nivelada a luneta, está retinho, certinho, você faz os apertos dos montes. Apertou os montes, o que você vai fazer? Você vai verificar como uma porta, uma janela, uma quina, uma coluna, um ferro, qualquer coisa que esteja no brumo, né? Não vai usar uma parede torta, pelo amor de Deus, tá? Mas você vai colocar, geralmente você pode pegar a porta, não precisa ser longe não, você pode ser questão aí de 5 metros, 6 metros, você já consegue, sempre deixando a arma nivelada por esse nível aqui, ó. Nivelou ali, você vai ver se o retículo está alinhado ou não, tá? Se o retículo estiver alinhado, você vai ter que soltar e alinhar. Geralmente usando esse nível aqui dá certo, geralmente, tá? É difícil não dar certo, tá? Ok, você instalou a luneta, nivelou a arma, é aonde você vai zerar a luneta. Como é feito isso? Você instala-se o laser, você vai instalar o laser e você vai girar aqui as duas, a elevação, o ajuste lateral, colocar no centro da luneta. Certinho lá no retículo, bem no meiozinho, tá? Aí você vai pegar um papelão, uma folha de sulfite, qualquer coisa assim, vai marcar um ponto preto lá, pra você deixar o laser em cima desse ponto preto e a luneta em cima desse ponto preto. Você deixou os dois alinhadinhos ali e você efetua o primeiro disparo. Quando pegar o primeiro disparo, pode ser que pegue embaixo, pode ser que pegue na lateral, aonde pegar, você continua com o laser naquele pontinho preto que você marcou. Naquele pontinho preto que você marcou, tá? E aí que você vai fazer os ajustes de elevação de lateral. O lateral é o primeiro que você faz. O primeiro ajuste é o lateral, ou seja, o tiro pegou pra esquerda, você vai jogar o retículo pra esquerda. Depois você vai fazer o retículo horizontal, pra cima e pra baixo. Geralmente, é esse que você ajusta primeiro, depois você ajusta esse daqui. Depois que você levou o retículo aonde pegou o primeiro tiro, você pode efetuar o segundo disparo. Confirmou aquilo ali, você vai lá e ajusta o laser novamente zerando ele. É muito simples e rápido, tá? Mudou o cano, muda ponto de impacto. Tem que fazer novo ajuste na luneta, tá? Gostaria de falar pra vocês, pra ficar mais claro aqui. Porque o bipé não dá suporte pra isso, tá? Não dá suporte pra isso. O bipé nunca a arma fica alinhada, nivelada com o bipé. É difícil o bipé que deixa a arma nivelada. Então, eu utilizo esse equipamento aqui. Mas você é obrigado a utilizar esse equipamento? Não. Pode ser um travesseiro, uma almofada, qualquer coisa que consiga segurar a arma pra não cair pra lá ou pra cá, tá? Pra que a arma fique fixa pra você... Não é fixa. Que ela fique firme pra você poder fazer esses ajustes todos, tá? Que é muito mais fácil. Outro detalhe. Vocês vão me perguntar desse scope cano aqui com essa filmadora. Deixa eu falar mais pra vocês. Esse scope cano aqui nós fizemos há uns... Sete anos atrás eu fiquei com um pra mim. E hoje quase ninguém usa filmadora mais. Na época eu usava bastante filmadora. Hoje quase não se usa mais filmadora. O pessoal usa muito celular. Mas eu vou falar uma coisa... Olha, de coração aqui. Celular, câmera, filmadora aqui atrás não serve pra filmar. É horrível. É horrível. Por que que é horrível? Porque pra você fazer focagem a ruim, qualquer disparo ele mexe e já sai no ponto, tá? Quer dizer, deu dois desses disparos muito fortes e ele já desalinha, tá? Então pra mim filmar e fazer esse vídeo pra vocês, deu um pouquinho de dor de cabeça. Porque a gente não tem costume e essa filmadora aqui tem 40x de zoom, ou seja, aumenta 40 vezes. Então você consegue ver um álbum bem bacana, mas é um pouquinho difícil de focar, tá? Mas vamos lá ao que interessa. Esse aqui foi um cano de 12 polegadas. Gostaria de falar o seguinte. Esse cano de 12 polegadas, tanto faz o que atira a chumbo pesado quanto o que atira a chumbo leve. São espetáculos de canos. São canos muito bons. Olha o agrupamento que deu aqui. Olha só. Olha que agrupamento maravilhoso que deu aqui. Esse cano de 12 polegadas, tá? E a gente tava virando, acho que aqui no 2, né? Se eu não me engano, no 2 ou no 1. Não lembro, tá? No 2 ou no 1. Eu tava virando aqui com o laser, com a luneta. Pegou um tiro aqui embaixo. Eu baixei. Quer dizer, baixei não. Eu levei pra cá, pra direita. E depois baixei. Olha aqui agrupamento top. Isso utilizando o scope cam, né? Tipo assim, você não tem quase nenhum apoio. Tipo, você ficar assim e tal. A mesa balançando. Ainda assim, consegui um agrupamento bacana. Quando mudei para o cano de 18 polegadas, que é um cano de 18 polegadas, eu perdi a primeira filmagem, esqueci de ligar a câmera aqui. Pegou os dois espalhos aqui, depois pegou o outro aqui, que é aí que foi ajustado. Ou seja, ó. Tava ajustado pro cano de 12. Fui atirar com 18. Tava zeradinha a luneta, né? Tava pegando bem aqui, ó. Tava pegando bem no centro. Mudei o cano. Olha onde pegou aqui, ó. Tudo aqui pra esquerda. Fiz o ajuste. Olha o agrupamento que fez aqui, né? Esse cano aqui não gostou muito desse chumbo, não. Mas olha o agrupamento. Viu assim, fez um agrupamento bacana. Não fez agrupamento ruim, não. Só uns três tiros aqui, que eu não sei se eu tirei com um brincho aberto ou não. Depois tem que ver na filmagem. Não sei se eu tirei com um brincho aberto. Tem que olhar. Mas, resumindo aqui pra vocês. Se você fizer uma instalação correta na luneta, você instalar a nivelada com a arma, você já ganha 50% na precisão, 50% no seu agrupamento, tá? Nivelou a luneta com a arma, você já ganha agrupamento. Se você tiver um laser, esse que é um laser de 30 reais pra companhia da China. Não é bom. Esse laser aqui não é bom. Porque você começa a dar disparo e ele vai desrevolando sozinho, tá? Ele vai desrevolando sozinho. Existem os lasers profissionais que, se você tiver dinheiro, se você tiver condições financeiras, compre o profissional, tá? Compra um top que você possa ajustar até com a mão, igual nós ajustamos a mão nele. Ajusta por fora, assim. Então, quer dizer que esse é ruim? Não. Esse aqui não é profissional, tá? Profissional você pode atirar, usar até em arma de fogo que ele não sai do lugar. Esse aqui, você deu pato, cinco tiros fortes e ele já vai desregulando, tá? Mas pra você fazer os seus primeiros alinhamentos ali, você pode comprar o mais barato. Não tem problema. Eu tenho o mais barato e funciona, né? É só que eu já sei desse defeito. Se eu fosse indicar pra alguém comprar, se você tem condição financeira, compra um profissional. Não, não tem condição financeira, só compra esse baratinho aqui que vai te ajudar, tá? Vai te ajudar. E o laser é muito bom. Até às vezes você não tem tempo pra você fazer uma avisada rápida. Você liga o laser, já tá zerado com a luleta. Você já vai lá, faz um disparo, tá? Eu acredito que quem já tentou atirar com o celular, tentou atirar com o filmador, com o câmera, dessa maneira aqui, ajustada aqui atrás, vai saber o que eu tô falando, que é muito difícil. É uma telinha muito pequenininha pra você fazer o agrupamento ali, não é? E qualquer mexidinha mexe no agrupamento na precisão. Mas eu acho que ficou um vídeo bacana, tá? Eu acho que ficou um vídeo bacana, ficou longo, mas eu acho que vocês vão aprender, tá? Eu acho que vocês vão tirar conhecimento disso aqui que eu falei hoje pra vocês, tá? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já conheci esse canto. Aí, essa ponteira aqui, vocês podem ver que ela não está pintada, foi a primeira ponteira que nós fizemos para as caçadoras com ajuste aqui. Eu fiz o primeiro agrupamento, o primeiro teste aqui de como regular o dedo e eu notei que estava fraca a arma, falei que estava muito fraca essa arma, olha a mola está fraca, coisa parecida. E realmente, você regulado na máxima aqui, ela fica quase um dedo aqui para baixo da boca do cano e outra, eu não tinha apertado isso aqui, não apertei essa roela aqui. Então, a hora que você vai colocar no frame, você começa a girar para apertar, isso aqui gira junto, isso aqui gira junto. Então, você tem que sempre verificar se está apertado isso aqui, tem que estar apertado. Porque a hora que fizer pressão, a mola fizer pressão no bridge lá, se esse aqui estiver solto, fez pressão, você gira para colocar o cano, essa murcha também gira junto. Então, tem que realmente ter certeza que ela está bem firme. Porque senão, a hora que você vai girar lá, ele vai ficar frouxo. Então, eu acredito que no primeiro teste que eu tenha feito, ele deve ter vindo para cá, porque a hora que eu tirei, estava bem frouxo isso aqui, a hora que eu soltei o cano aqui, estava frouxo, tá? Então, eu acho que foi isso. Está bem, não vai ficar do martelinho, beleza? Aqui vocês podem ver que só de eu prender aqui, bem preso, na mínima, olha só o agrupamento que virou aqui, ó. Ó, não sei quantos tiros for aí não, mas o agrupamento, como já fechou, tá bom? Então, é isso, beleza?